Neste domingo 19 irá acontecer o sexto Rotary Day no espaço da Feira Livre. E nós vamos conversar agora com o presidente do Rotary de Piuí, Luiz Henrique. Luiz Henrique, o que terá neste sexto Rotary Day? Eu gostaria de convidar vocês a participarem do Rotary Day, o sexto Rotary Day que acontecerá neste próximo final de semana, dia 19, na praça, justamente na Feira Livre, um pouquinho ao lado. Onde a gente estaremos, juntamente com a Secretaria de Saúde, dando-nos alguns atendimentos gratuitos, como aferição de pressão, glicemia, e recolhendo alimentos, recebendo doação de alimentos, que serão encaminhados depois para o CRAS, que depois será direcionado às pessoas carentes que necessitam em nossa cidade. Nesse mesmo dia teremos brincadeiras para as crianças e comemoraremos o aniversário de 100 anos do Rotary Brasil e 118 anos do Rotary Internacional. Com todos os seus projetos, tem dado bons frutos para a Piuí região. Então será neste domingo 19, a partir das 8 horas da manhã até as 12 horas, até o meio-dia? Correto. Estamos aguardando a presença de vocês, e principalmente a doação de alimentos. e a doação de alimentos. Agora é o próximo...